Eu vou mesmo dizer que, havendo dinheiro comunitário, e o município de Aroca que até agora não tem contribuído para o desastre financeiro do país, felizmente temos sido contidos e rigorosos na gestão dos nossos recursos financeiros, dá-nos bem a dizer que temos uma capacidade de endividamento muito larga, superior a 60%, e se as estradas de Portugal e o Governo assim o entenderem, nós estamos disponíveis mesmo para sacrificar parte dessa nossa larguíssima capacidade de endividamento para emprestar 5 ou 6 milhões às estradas de Portugal, para que a obra possa avançar com fundos comunitários. Dá-nos mesmo a firmá-lo hoje.